começar imediatamente. Vou apresentar os panelistas, temos o Thiago Rondon, que é coordenador do Programa de Combate à Desinformação Digital do Tribunal Superior Eleitoral. A Natália Leal é diretora executiva da Agência Lupa e a Bruna Rosa é diretora de comunicação digital da campanha do Luiz Inácio Lula da Silva. A campanha presidencial do Lula. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Sabemos que tem sido um momento muito mutuoso, mas vocês ainda não pararam e a gente continua seguindo. Com isso, eu vou perguntar para o Thiago para que ele fale sobre o TSE, o papel que eles desempenham, como que foi a experiência nesse ciclo presidencial de eleições e qualquer outras observações que ele queira fazer. Depois que o Thiago terminar, em 20 minutos, teremos uma conversa com a Natália e a Bruna. Com isso, eu acho que cobrimos todas as bases. Então, Thiago, por favor, se você puder falar um pouco sobre o TSE e o que você viu na eleição. Bom dia, Ken. É um prazer estar aqui essa manhã com vocês. Cumprimento aqui todos os meus colegas de mesa virtual, Natália, Bruna. Pelo nosso tempo curto aqui, eu vou fazer uma rápida introdução, conforme eu conversei com o Ken, sobre o programa permanente de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, que teve uma atuação agora nas eleições recentes aqui no Brasil, de 2022. Esse é um programa instituído pelo Tribunal em 2021, 4 de agosto de 2021, por uma portaria 510, ou seja, é um programa permanente agora. Ele representa uma continuidade e o aprimoramento dos esforços do TSE para reduzir os efeitos nocivos da desinformação relacionado à justiça eleitoral, aos integrantes, ao sistema eletrônico de votação, ao processo eleitoral em suas diferentes fases e aos atores nele envolvidos também. A nossa abordagem do programa é em consonância com as principais normas, pesquisas, recomendações sobre desinformação em âmbito nacional e internacional. Por isso que é muito importante que nós estejamos participando desse encontro e diversos outros que a gente realiza com organizações de pesquisa ao redor do mundo. É uma atuação sistêmica multidisciplinar e multissetorial. Em atenção a esses parâmetros, o programa optou por um modelo de organização e funcionamento em rede, baseado no envolvimento dos órgãos da justiça eleitoral, na formação de parceiros estratégicos com múltiplos atores. Então, nesse cenário, o TSE atua como um hub de interlocução, de cooperação e de engajamento com a sociedade. Só para dar um breve histórico do programa, esses efeitos perniciosos que têm se tornado ainda mais evidentes com a tendência mais recente do direcionamento das campanhas de desinformação, não apenas contra atores políticos, candidatos, partidos, mas contra a integridade do processo eleitoral. Isso é um fato que a gente vem observando em diversos países, a gente vem verificando um crescente ataque a organismos e funcionários colaboradores do sistema eleitoral. E o próprio sistema eleitoral em si, por meio de alegações, por exemplo, infundadas de fraude, outras tentativas de deslegitimar o processo eleitoral, seus procedimentos, seus resultados. E isso não é uma exclusividade do Brasil. A gente percebeu esse fenômeno também nos Estados Unidos, nas eleições de 2016 e 2020. Aqui no Brasil, em 2018, principalmente quando se inicia uma campanha massiva contra o processo eleitoral, historicamente nós nunca tínhamos notado algo tão pesado em 2020. A gente nota isso também na Colômbia, em 2018, nas eleições presidenciáveis do Peru, por exemplo, do México. A Comissão Europeia... Vamos ver se a gente... Se ele volta... Talvez enquanto a gente aguarda o Tiago, vamos ver se a gente consegue entrar em contato com o Tiago para avisar ele que ele... Talvez a gente possa... Vou ficar com a Natália. Natália, quando a gente espera o Tiago voltar, talvez você possa começar a falar um pouquinho sobre o que você viu com desinformação na campanha entre todos os partidos. E assim que o Tiago voltar, a gente resume a fala dele. Natália, você pode ir prosseguindo daí? Bom dia. Não sei se você é de novo, mas se o Tiago já está de volta, talvez eu não precise... Mas não precise... Obrigado pela ajuda, Natália. Tiago, você tem a palavra novamente. Obrigado. Eu migrei rapidamente aqui para o meu celular. Vocês me escutam? Sim, te ouvimos. Aqui você está bem. Bom, eu estava comentando que eu acredito que vocês estavam acompanhando um pouco do histórico e que, por exemplo, a Comissão Europeia fez um estudo que revelou que 18 processos eleitorais no mundo foram contaminados de maneira pesada de desinformações contra o processo eleitoral nesses últimos anos. Então, desde então, o tribunal vem adotando estratégias de enfrentar a desinformação, principalmente aquela que visa deslegitimar o processo eleitoral, que tem sido empregado de maneira constante, não só no período eleitoral, mas também fora do período eleitoral. Então, isso é algo constante. Então, para comentar aqui em alguns pontos específicos, o programa é fundado em estratégias multissetoriais. Atualmente, são mais de 150 parceiros. O objetivo é preservar o direito do cidadão de exercer o direito do voto de forma consciente e informada, assegurar as eleições limpas e preservação da democracia. Um dos focos principais nesse ano de 2022 foi enfrentar comportamentos inautênticos e discursos violentos. Só para dar alguns números rápidos aqui sobre o tamanho do Brasil no ambiente digital, o Brasil tem cerca de 215 milhões de habitantes. E nós temos cerca de 230 milhões de celulares. Temos mais celulares do que pessoas no momento. E isso faz com que a gente tenha alguns números, por exemplo, como 80% da população utiliza de modo ativo as redes sociais todos os dias. E, atualmente, a gente tem acordo com as maiores plataformas utilizadas pelos brasileiros de rede social. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Google, Twitter, TikTok, QI, Telegram, Spotify, LinkedIn e Twitch. Assim como também, acho que é bom a gente destacar aqui e agradecer o empenho também de alguns atores que são especialistas em atuarem nesse campo, que são os checadores. A gente tem, por exemplo, no Brasil hoje fazem parte da parceria Agência Lupa, Estadão Verifica, o Boatos, AFP, o E-Farsas, o Comprova, o UOL, o Aos Fatos, o Fato ou Fake. Nós também, nesses últimos dois anos, buscamos trabalhar com especialistas em cibersegurança, ferramentas de oacintia, por exemplo, para a gente buscar compreender ações mais coordenadas nas redes, o que tem se mostrado de grande relevância, principalmente nesse pleito de 2022. Todo o nosso programa, eu tenho aqui uma versão impressa dele, mas eu vou enviar para o Ken um endereço, em que ele está todo detalhado, tem inglês, espanhol e português. A gente tem também relatórios de resultados que já estão todos disponíveis em nosso site. Bom, como que o programa funciona com essa rede de 150 parceiros? Ela está dividida em três eixos principais. O primeiro eixo é disseminar informação de qualidade sobre o processo eleitoral. Então, nós buscamos uma série de iniciativas para realizar isso, por exemplo, tanto com organizações da sociedade civil, quanto com as grandes plataformas. A gente tem um segundo eixo, que é de capacitação. Esse eixo de capacitação, ele tem uma atuação que é interna da justiça eleitoral, para vocês terem uma ideia de grandeza. A justiça eleitoral no Brasil hoje conta com mais de 22 mil colaboradores. Então, a gente busca capacitar todos esses colaboradores sobre desinformação, sobre as táticas utilizadas, por exemplo, de desinformação. E contamos também com mais de 500 mil mesários. Então, aliás, nesse ano, me desculpa, quase 2 milhões de mesários. Que também são capacitados, impactados com mensagens de como enfrentar a desinformação. E o terceiro eixo, que é de responder, é como que nós vamos identificar e vamos conter os efeitos nocivos da desinformação, de modo geral. E aí, algo que, buscando aqui um recorte, uma dimensão, eu acho que para esse evento de 2022, que eu acho que é uma das grandes iniciativas do tribunal, que foi, se em 2018 as plataformas não tinham nenhum tipo de cooperação formal com o tribunal, elas formaram agora, para 2022, acordos formais com o Tribunal Superior Eleitoral. Elas descreveram, dentro desses eixos, ações específicas que iam realizar, tanto para informar, quanto para capacitar e quanto para responder. E eu quero citar aqui três pontos importantes para as redes sociais com grande impacto esse ano. O primeiro foi que as plataformas construíram políticas de conduta para candidatos e eleitores em português. Na grande maioria, descreveram quais eram as regras em cada uma dessas plataformas sobre a desinformação do processo eleitoral. O segundo ponto foi a criação de um canal extrajudicial. O que isso significa na prática? As plataformas elaboraram um canal rápido de resposta para o tribunal, com equipes dedicadas para o Brasil, onde nós enviávamos um alerta para as plataformas, dizendo o que estava ocorrendo, e para que elas tomassem as decisões com base nas suas próprias políticas. E o terceiro ponto foi inovar dentro dos produtos para que a informação de qualidade, por exemplo, pudesse chegar para os eleitores. Eu acho que eu queria aqui colocar alguns destaques de modo bem rápido. No WhatsApp, por exemplo, a gente criou um canal de comunicação, que hoje é o maior chatbot do mundo no WhatsApp do Tribunal Supreleitoral, e que não só é o maior número de usuários, mas também número de notificações. A gente tem milhões de brasileiros recebendo notificações diretamente no WhatsApp. A gente tem acordos de cooperação com o Facebook, com a Meta, com o TikTok, Google, Twitter, YouTube, em que a gente buscou inovar dentro do produto. Por exemplo, no YouTube, onde existiam diversos vídeos conspiratórios sobre a inexistência de auditoria no processo eleitoral, nós conseguimos, em parceria, rotular vídeos sobre o processo eleitoral de como que o processo é auditável. O impacto em número de acessos ao site do TSE sobre auditoria, por exemplo, um número rápido, é quase de 500 mil a 1 milhão de acessos únicos por semana, por conta desse rótulo específico no YouTube. Assim, a gente tem, por exemplo, na Meta, a gente teve algumas iniciativas como atualização do título de eleitor, em que a gente colocou um megafone, por exemplo, em conjunto com a Meta, em que pactou mais de 100 milhões de visualizações. Um aprendizado importante aqui é que quando a gente consegue levar informações, não só do seu processo eleitoral, mas serviços eleitorais, em conjunto com grandes iniciativas de tecnologia, por exemplo, a gente observa que a desinformação sobre aquele procedimento tende a reduzir. Então, atuar em conjunto nesse sentido é muito interessante. Nós também tivemos um acordo inovador com o Telegram esse ano, em que a gente construiu um canal dentro do Telegram Oficial, em que a gente observou também o compartilhamento de mensagens sobre o processo eleitoral dentro do Telegram, que era um espaço em que a gente não observava conteúdo de qualidade sobre o processo eleitoral de um modo geral. Então, aqui eu quero colocar algumas preocupações rápidas para a gente começar a nossa conversa, em que eu acho que é o seguinte, aqui em 2022, a gente tinha algumas preocupações grandes com as plataformas. A primeira era a falta de estrutura no Brasil de equipe e tecnologia para lidar com o português. A segunda era a política de conduta mesmo. A gente observava que em 2018 as políticas de conduta, por exemplo, citavam exemplos de eleições dos Estados Unidos, vamos supor, e não sobre o procedimento brasileiro dentro do nosso contexto. Falta dados de maneira geral para pesquisadores, atores nacionais, falta transparência na moderação de conteúdo de maneira geral, inovação nos produtos. A gente tem uma preocupação grande que a gente viu em 2022 com muita força, que é a desinformação multiplataforma, ou seja, atores profissionais começam a buscar uma brecha de espalhar pequenas porções de conteúdo ou ações em diversas plataformas para que eles não estejam infringindo totalmente a política de uma plataforma, de estar muito ali, borderline, dentro das políticas de uma plataforma específica, de maneira específica. E a gente observou que a desinformação, essas informações de incitação a condutas violentas, foi um problema a ser enfrentado esse ano, de estarem dentro de uma linha muito tênue. Então, por exemplo, o debate sobre intervenção militar no Brasil. Esse era um debate que para algumas plataformas no início da campanha se mostravam como liberdade de expressão e depois, no decorrer do processo eleitoral, parece que algumas das plataformas começaram a alterar suas próprias políticas dizendo que isso, sim, era um motivo de incitação à violência. Alteraram suas próprias políticas nesse sentido. Então, trabalhar com as políticas das plataformas durante o processo eleitoral foi muito importante. Um outro exemplo que talvez eu acho que vale muito compartilhar para fora, no Brasil a gente tem os resultados das eleições, por exemplo, em questões de horas. Quando as pessoas param de votar às 5 horas da tarde, antes da meia-noite, os resultados estão declarados. E a gente fez um trabalho específico com as plataformas para que elas atualizassem suas políticas na noite de domingo. Por quê? Porque as alegações de fraude, elas deveriam contemplar já um resultado, por exemplo, oficial do tribunal. Então, a gente realizou capacitações com as equipes de pólice das grandes plataformas para descrever como que os resultados eram oficializados e como que eles eram declarados no Brasil. Isso foi muito importante para as atuações de alegação contra os resultados, por exemplo, do processo eleitoral. E, por último, que eu sei que o nosso tempo aqui já está estourando, Ken, eu acho que foi a construção de um sistema de alerta onde nós ofertamos um sistema para que qualquer eleitor pudesse denunciar para o tribunal supereleitoral alguma desinformação sobre a integridade das eleições. Nós construímos uma equipe dentro do tribunal, um grupo de análise, que analisava esses contextos e encaminhava rapidamente para as plataformas. Nós, em momentos críticos e no dia da eleição, a gente buscava atuar em casos críticos em até uma hora e meia. Nós conseguimos atuar com desinformações preocupantes nos dias das eleições, posso te dizer aqui, em cerca de 15 ou 30 minutos e em casos mais graves, principalmente com incitação à violência, que foi a nossa grande preocupação dessas eleições. Mas é isso, Ken. Eu sei que o nosso tempo está curto aqui, não quero tomar mais o espaço, eu fico aberto para perguntas e vou deixar um link aqui que tem uma série de informações sobre o que fizemos esse ano e relatórios que vão sair agora já no começo do ano para acompanhar esse site do Programa de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Obrigado. Muito obrigado, Tiago. Eu sei que a gente não tem muito tempo aqui. Eu quero só perguntar algumas perguntas para vocês que não serão... Esse não vai ser o último evento sobre esse assunto, como vocês devem saber. Primeiro, você teve alguma visibilidade? Você conseguiu enxergar melhor sobre a origem da desinformação? Por exemplo, se ela era mais gerada no Brasil ou mais de países fora do Brasil? Você tem algum tipo de visibilidade sobre isso? Desculpa, Ken. Desculpa, eu não esqueci a interpretação. Talvez eu possa ajudá-la? Sim, Natália, por favor. O Ken me perguntou se a maior... Se vocês têm alguma ideia se a maior parte da desinformação que a gente observou durante a eleição foi gerada de atores dentro ou fora do Brasil? Se há outros países envolvidos na geração de desinformação sobre a eleição brasileira? Ok. Essa é uma pergunta... bem complexa, Ken, pelo seguinte. Eu vou colocar aqui três pontos para responder sobre questões de interferência estrangeira, que é um tópico muitas vezes abordado. por exemplo, quando a gente busca termos na academia sobre interferência estrangeira, a gente está buscando muito interferência entre nações, por exemplo, algo mais estruturado que a gente vê na Europa, eventualmente, que talvez não seja o nosso grande desafio nesse momento. Mas a gente vê a utilização de infraestrutura estrangeira e de atores que estão fora do Brasil. Muitas vezes, para buscar burlar os sistemas jurídicos do território nacional. Então, a gente vê mais essa prática, eventualmente, de saída para buscar burlar as regras aqui no nosso território. Mas o que a gente repara é... eu acho que um dos maiores desafios que a gente vai ter daqui para frente é atuar com financiamento mesmo dessas estruturas de desinformação e que muitas vezes eventualmente a gente vai ter que refletir sobre como que isso é financiado. Por exemplo, a gente há uma série de estruturas de propagação de mensagem que pode ser desde estruturas de disparo de mensagem mas de propaganda também. A gente observou, nesse ano, propagandas sendo realizadas fora do território nacional com ataques ao sistema eleitoral e às urnas feitas fora com foco no Brasil, com o MicroTarget Brasil, por exemplo. Então, enfim, creio que é por aí, Ken. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago. Eu vou tentar fazer mais outra pergunta. Primeiro, você continua monitorando a desinformação? Vocês vão continuar a fazer isso até a cerimônia de posse em 1º de janeiro ou vocês não podem fazer isso? Ou vocês continuam o ano inteiro, 360 dias do ano? Então, ele atua independente de estarmos num processo eleitoral ou não. A outra questão é que, além do monitoramento que a gente busca realizar, a gente buscou parceiros especializados. Nós temos parceiros especializados por tipo de desinformação e tipo de plataforma. Então, por exemplo, a gente tem parceiros que se especializaram em WhatsApp. Nós temos parceiros que se especializaram em QI. A gente tem e que se especializaram em comportamento inautêntico, em ações de cabeça de rede, por exemplo, com influenciadores. Então, o importante, o grande aprendizado que nós tivemos aqui é que, no lugar de investir numa ferramenta de monitoramento própria, a gente construiu uma rede de atores e pesquisadores e organizações que atuam com monitoramento no Brasil. Isso é o mais importante. e nós precisamos fomentar atores nacionais, por exemplo, aqui no Brasil, imagina em qualquer lugar do mundo, que atuem com isso. Então, de um lado, é o financiamento e a viabilidade desses atores e, na outra ponta, a gente precisa buscar dados e transparência das plataformas. Creio eu que vai ser um assunto muito importante para o ano que vem que possa surgir em debates, por exemplo, de eventuais regulamentações sobre as redes sociais, as mídias sociais. muito obrigado, Tiago. Eu tenho, com certeza, muito mais perguntas, mas eu prometo que vou te deixar trabalhar. Muito obrigado pelo seu trabalho, pelo seu tempo, e a gente vai continuar conversando com você, vamos manter contato. Natália? Natália, se eu puder falar agora com você, você é uma das observadoras mais atentas ao que acontece com desinformação no Brasil. Quais são suas impressões gerais sobre a desinformação nessa campanha, de onde tem vindo? se tem vindo mais de um lado ou de outro? Como você pode sumarizar isso? E depois, Bruna, vamos conversar com a Bruna sobre como ela lidou com isso do lado da campanha do Lula, mas primeiro a Natália. Obrigado. Me ouvem, né? Bom dia para quem está nos acompanhando, obrigada pelo espaço. Bom, a gente viu de maneira geral a desinformação sendo um ponto muito central nessa eleição de 2022, a gente já esperava isso a partir até do que o Thiago mencionou, de que a gente tem estudos que mostram que a desinformação influenciou várias eleições ao redor do mundo desde 2016, quando a gente começou a falar sobre esse tema, e isso começou a ser um ponto muito discutido em diferentes sociedades, então a gente teve no Brasil em 2022 a desinformação como um ponto central de todas as campanhas, acho que todas as campanhas políticas se envolveram de alguma maneira no combate à desinformação, mas também fizeram uso dessa desinformação como estratégia, o que não é uma novidade para a gente que observa, que acompanha campanhas políticas há muito tempo e sabe que o marketing político tem na desinformação também um pouco de estratégia, então a colaboração como o Thiago trouxe, a Lupa faz parte, é uma das plataformas de checagem de combate à desinformação que faz parte do comitê permanente de combate à desinformação do TSE, nós vemos a colaboração como uma peça muito chave para que a gente tivesse um mínimo efeito contra a desinformação, mas isso não significa que esse é um problema superado, muito pelo contrário, acho que quanto mais a gente fala sobre desinformação, maior esse problema fica, porque a gente consegue enxergar o quão multidimensional é esse problema, há um tempo atrás a gente imaginava que a desinformação era um problema do jornalismo, hoje a gente já enxerga como um problema da sociedade, uma mudança de paradigma no consumo de informação por parte das pessoas, que envolve uma mudança de costumes, um distanciamento do jornalismo como uma fonte de referência de informação verdadeira, uma fragmentação das instituições, uma crise de credibilidade das instituições e também uma mudança muito crucial na questão do consumo de informação pelas redes sociais e a produção constante de informação pelas redes sociais, então quando a gente curte alguma coisa em redes sociais, quando a gente faz um comentário em redes sociais, a gente também está produzindo informação e está sendo parte desse grande ciclo desinformacional que vem se formando aí ao longo ao longo desses últimos anos. Em 2022, no primeiro turno, a gente viu muita desinformação sobre o processo eleitoral, como o Tiago disse, essa era uma das nossas principais preocupações, e os ataques à segurança das urnas eletrônicas, à credibilidade das pesquisas eleitorais e as alegações de possíveis fraudes nos resultados. E isso veio prioritariamente de uma parcela da ultradireita brasileira e do governo em exercício. A gente não pode fazer falsa simetria quando a gente está falando de desinformação. Desinformação é uma tática usada por todos e no segundo turno a gente teve uma política de olho por olho e dente por dente, também por parte da esquerda, levantando algumas polêmicas, principalmente a partir da figura do André Janones, que era candidato e que depois passou a apoiar o presidente eleito, Lula, agora. Então, a gente teve essa política mais no segundo turno, mas no primeiro turno é possível a gente dizer que os ataques às urnas vinham principalmente do governo em exercício, dos apoiadores do presidente em exercício Jair Bolsonaro, que era também candidato, e da ultradireita brasileira fosse dentro ou fora do Brasil. Porque também, como o Tiago lembrou, a gente tem muitos atores e apoiadores dessa ultradireita que estão vivendo fora do Brasil e que usam as políticas fora do território nacional para espalhar desinformação e não serem pegos pelas políticas das plataformas que dizem respeito ao território nacional, ao território brasileiro. No segundo turno a gente já passa a ter um pouco mais de questões de ataques entre candidatos, então, muitas questões de reputação, os candidatos falando mal um do outro, acusando de ter determinados comportamentos, mas também muitas associações com conceitos muito grandes da política, então, comunismo, intervenção militar, e isso sendo usado para gerar um certo medo, o que a gente chamaria de um pânico moral nas pessoas, também muito ligado à falta de costumes, então, a gente viu ressurgir no segundo turno questões que a gente olhava em 2018, kit gay, ideologia de gênero, ataques à maneira como as escolas conduzem as políticas de educação sexual, então, a gente teve bastante questões ligadas a isso durante o segundo turno, o que não significa que a gente não tenha tido ataques às urnas e aos resultados, até porque no caminho para a eleição, o processo do segundo turno, a gente teve uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral para retirar com mais agilidade das plataformas desinformação comprovada, e isso estava muito ligado a uma preparação para um possível questionamento dos resultados, então, a gente, nós, checadores, especialistas em combate à desinformação, que atuamos com isso, há quase 10 anos, a gente viu muito essa resolução do TSE como uma preparação para que, em caso de questionamento dos resultados, se pudesse tomar alguma atitude, exigir que as plataformas retirassem conteúdos do ar e etc., então, essas foram, assim, numa visão geral, o que a gente mais enxergou durante essa eleição. Como o Tiago também mencionou, Ken, o que nós vimos foi que a desinformação sobre o processo eleitoral brasileiro é gerada prioritariamente dentro do Brasil, são atores que fazem peças desinformativas dentro do Brasil, o que não significa que eles não aprendam com o que aconteceu fora, então, a ultradireita brasileira ela tem uma conexão muito forte com as práticas do Partido Republicano nos Estados Unidos, o Steve Bannon atuou como um consultor para a campanha do Jair Bolsonaro e muitas das práticas adotadas pelo Trump após a divulgação dos resultados também em 2020, elas também ressoaram agora em 2022 aqui no Brasil, acho que a gente está tendo, a gente está num momento entre o resultado e a posse que é muito delicado e a gente tem visto vários protestos e várias manifestações muito influenciadas por desinformação, coisas que chegam a ser até engraçadas se não fossem extremamente tristes e sintomáticas do momento que a gente está vivendo, do quanto as pessoas estão influenciadas pela desinformação. Eu tenho algumas preocupações aí, acho que a gente pode discutir ao longo da nossa conversa também para colocar sobre como a gente vai atuar daqui para frente, mas em resumo é isso e fico disponível para a gente conversar. Obrigado, Natália. Sim, isso parece ser um das exportações dos Estados Unidos do Partido Republicano, nós vamos voltar a esse tópico. Bruna, muito obrigado pela sua paciência e esperar até a gente chegar à sua vez, acho que é uma boa hora agora para você falar sobre como você lidou com isso tudo que a Natália falou e não apenas você teve problemas na campanha com desinformações chegando a vocês, vocês também tiveram que lidar com desinformações sobre o processo eleitoral, eu acho que vocês também ainda estão lidando com isso como a Natália falou sobre o que acontece depois da eleição, eu sei que a Bruna tem uns slides, então se a gente puder mostrar os slides agora, Marta. Aí está. Ok, Bruna. com você. Obrigada, Kim, obrigada, Marta, bom dia a todos, agradeço o convite, a participação, tenho cada vez mais certeza que o problema das fake news e da desinformação ele é um problema social e global, então trocar boas experiências e estar em conexão com diversas iniciativas é o primeiro passo para a gente atuar, porque ter sucesso é um pouco mais complicado, mas eu venho aqui apresentar um pouco da nossa jornada na campanha que acabou de acabar, inclusive eu estou nesse momento falando da nossa casa de campanha, a gente ainda não entregou, vai entregar nos próximos dias, Marta, se puder caminhar, por favor, para o próximo slide, o próximo, bom, vou começar apresentando, eu sou a Bruna Rosa, eu coordonei a campanha digital do Lula, na presidência, e a campanha digital tinha uma série de iniciativas, mas eu vou falar especificamente sobre o Verdade na Rede, que é a nossa iniciativa de combate às fake news, pode passar o slide, por favor, Marta, o Verdade na Rede, ele surgiu em 2020, dentro do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente Lula, e veio como resposta de uma campanha em 2018 extremamente violenta e pautada em cima das fake news, pautada em cima de uma nova organização comunicacional de rede, que as instituições não estavam exatamente esperando, enfim, muita gente foi pego de surpresa. Então, em 2020, o Partido dos Trabalhadores me convidou para escrever um projeto de combate à desinformação, Fiz o Verdade na Rede, nós aplicamos ele durante a campanha municipal de 2020, e as cidades que aplicaram o método que a gente desenvolveu foram as cidades que tiveram o melhor sucesso no combate às fake news nas eleições de 2020. Então, baseado nisso e também em outras experiências anteriores, de outras campanhas nossas, eu coordenei a campanha da Dilma de 2010 e a Dilma de 2014 também, a gente retomou o projeto Verdade na Rede em 2022 como um braço extremamente importante da nossa estratégia de comunicação digital. Pode passar o slide, Marta, por favor. Eu vou apresentar para vocês um pouco dos eixos que a gente se estruturou para poder fazer esse enfrentamento, né? Bom, primeiro ponto, a gente focou no engajamento na mobilização. A gente transformou a denúncia como um ato, uma atividade cívica. Então, nós criamos um site onde as pessoas podiam denunciar as fake news, a desinformação, era um cadastro completo, a gente tinha uma equipe de checagem por trás, nós estimulávamos as denúncias das pessoas, então, por exemplo, receber uma fake news no seu celular, não repasse para a frente, denuncie para o nosso sistema, denuncie para o Verdade na Rede, que a nossa equipe jurídica irá atuar, nós atuamos junto com a tríade jurídico, político e comunicação, e foi esse o segredo do sucesso que a gente teve. Então, nós trabalhamos nessa linha do engajamento e mobilização o tempo todo, nós também trabalhamos com uma articulação política e com a sociedade civil, a gente envolveu outros atores da sociedade nessa discussão, nesse ponto sobre desinformação, sobre fake news, apresentamos como um problema da sociedade e que, para combatê-lo, a gente precisa que a sociedade esteja junto conosco. Nós também dialogamos com o TSE, estivemos junto com o TSE durante todo esse processo que eles fizeram nessa preparação, que foi extremamente importante para garantir uma eleição democrática nesse país. Nós atuamos também com uma coluna de perícia forência digital, a gente coletava links, analisava os links, analisava dados, enviava a equipe jurídica, que depois, quando entrou o período eleitoral, passou a judicializar o processo. Pode passar o slide, Marta, por favor. Outro caminho que a gente investiu muito no projeto do Verdade na Rede, uma espécie de letramento digital. Nós não tínhamos como objetivo culpar a pessoa comum que espalha a desinformação ou fake news. A gente queria chegar nos grandes produtores de desinformação e fake news. A gente queria mirar naqueles que pensam e estruturam essa disseminação e não na tiazinha do WhatsApp ou do Facebook que recebe aquela informação que foi pensada para ser um viés de confirmação ou para causar raiva e indignação para ela e ela repassa para frente. Então, a gente investiu muito num processo de, entre aspas, alfabetização digital. De explicar num primeiro momento para a base, militante do Partido dos Trabalhadores e depois um arco maior da sociedade civil, de como identificar uma fake news, como combater, como poder se engajar nesse processo de garantir que a pessoa possa ter uma escolha por uma informação de qualidade onde ela possa decidir o que fazer e não apenas ser um receptor de uma mensagem manipulada e depois passar para a frente. E, por fim, a gente investiu num caminho de desconstrução e de exposição. A gente fazia vacinas sobre os principais assuntos das quais a gente recebia denúncias e também o nosso monitoramento apontava e expunha os principais mentirosos. Expunha aonde? Expunha no nosso site, no site do Lula, nas redes sociais do Lula e fazia esse processo de exposição dos grandes mentirosos. Pode passar. Por favor. Um pouquinho dos números e eu também vou encerrar a minha apresentação daqui a pouco. A gente recebeu 22.429 denúncias, denúncias qualificadas, com nome, documento, o anexo da denúncia, enfim, denúncias das quais a gente examinou e colocou dentro de um processo de avaliação jurídica. A gente mantinha diálogo e assessoria de imprensa com as agências de checagem, porque as agências de checagem também têm os seus procedimentos e seus processos de apuração e não raro, na verdade, todos os dias, as agências de checagem entravam em contato conosco para saber se era verdade ou não alguma coisa. Então, a gente aproveitava esses desmentidos que as agências de checagem produziam e colocava dentro do nosso site, numa espécie de banco de vacinas. Então, a pessoa entra no nosso site, ela podia digitar um termo, um termo relacionado aos fake news, por exemplo, mais impostos, impostos, e aí, esse banco de vacinas vai trazer todos os desmentidos das diversas agências de checagem, essas das quais têm parceria com o TSE, listadas. A gente também produziu muitos conteúdos com o objetivo de contribuir nessa jornada de entendimento melhor do universo digital e, por fim, a gente investiu no processo de mobilização e engajamento, sendo que a gente conseguiu quase 18 mil voluntários, pessoas que se cadastraram, pessoas que se reuniram conosco, pessoas que eram voluntários anti-fake news, pessoas das quais a gente passava missão diariamente para elas executarem e também organizamos uma quantidade relevante de pessoas dentro do WhatsApp, onde elas recebem até hoje diariamente desmentidos e podem fazer denúncias nesse próprio grupo de WhatsApp, enfim, podem lidar com receber as mensagens e fazer denúncias nesse espaço digital. No próximo slide, Marta. E, por fim, a nossa atuação ganhou muita força e ela foi muito importante com a nossa articulação junto ao jurídico. Graças a essa articulação junto ao jurídico, nós conseguimos entregar insumos para que as peças retirando, pedindo, solicitando análise para o TSE, as petições chegassem com insumos o suficiente para que o Supremo pudesse analisar. E, com isso, a gente conseguiu 79 vitórias judiciais que culminou em centenas, quase milhares de fake news retiradas no ar. Então, esse é um pouco do nosso, resumidamente, da nossa experiência de combate à desinformação durante a eleição que nós atuamos, e agradeço o espaço para poder apresentar o nosso trabalho. Obrigada. Bruna, muito obrigado. Claro que a gente enfatizou a questão jurídica, mas o processo judicial não é muito rápido, ele pode ser mais rápido nesse caso. O que você faz quando para contra-atacar imediatamente? Por exemplo, alguma coisa foi colocada na internet. mas você como você faz para espalhar a verdade pelo WhatsApp e as várias plataformas? Como você coordena isso? Certo. Bom, é um pouco mais complexo, né? Nem tudo, por exemplo, nem tudo que é produzido de mentira, de fake news a respeito, no meu caso, do Lula, a gente responde, a gente produz uma imediata resposta. Acho que o primeiro ponto é você estar o tempo todo monitorando, sabendo o que está acontecendo. Uma coisa é você saber o que está acontecendo, para você, inclusive, fazer uma leitura estratégica dos caminhos da desinformação. Quem está produzindo aquilo? Por que está produzindo aquilo? A extrema direita, ela costuma trabalhar com a desinformação de uma forma extremamente estratégica. não é uma novidade política usar a mentira, as fake news, como uma arma, só que com o avanço da tecnologia, tudo ficou um pouco mais complexo e mais rápido. Então, o primeiro ponto é você monitorar e saber o que está acontecendo. O segundo é avaliar se você realmente consegue e deve fazer um pronunciamento oficial sobre aquilo. a gente sabe que quando a gente responde uma fake news ou a gente desmente alguma coisa, o nosso alcance não é o mesmo que a mentira. Então, você tem que responder de uma forma com que, sabendo que o alcance da verdade não é o mesmo da mentira, mas que você precisa, às vezes, responder para que aquela mentira não cresça mais. por exemplo, ah, o Lula está doente. Agora, nesse novo contexto onde o Lula já é presidente, não nos cabe fazer uma resposta rápida, mas durante um processo eleitoral a gente analisa e usa dados para analisar e tomar uma decisão política e de comunicação sobre o que responder. Aí nós respondemos, a gente tem uma tendência a responder produzindo sempre um link para poder alimentar também Google, os buscadores, gerar tráfego. A gente tenta sempre fazer um trabalho de SEO para conseguir estar nos buscadores lá em cima. Durante o período eleitoral nós também trabalhamos com mídia paga, então a gente comprava as principais palavras-chave que o Lula o Lula Oi, estão me ouvindo? Sim, nós podemos ouvir você, Bruna. Eu acho que você estava mutado por um segundo. Sim, Bruna, a gente escuta agora você. Foi só por um segundo. Ok, então, não sei se eu respondi, mas é isso, é uma avaliação que você tem que fazer para também não ampliar as fake news contra você. Mas a partir da tomada da decisão de responder, a gente usa todas as ferramentas disponíveis dentro desse universo digital. Boa. Obrigado. Eu quero perguntar agora, trazendo a Natália de volta, para mim parece que tem parece que tem muita fé que vocês têm na campanha do Lula, foi sentida na campanha do Lula, assim, no geral, e na habilidade do TSE de controlar isso, não completamente, mas é uma boa coisa que o TSE exista e que ele haja com relação às fake news. Você também pensa isso, Natália? agora, essa situação no TSE tem sido muito boa? Tem países em que não tem equivalentes ao TSE? A gente tem, assim, de 2018 para 2022, muitos avanços no combate à desinformação, muitos novos atores contribuindo, mas a gente precisa ter muito cuidado sobre o que é combate à desinformação do ponto de vista do jornalismo e do caráter que o jornalismo tem como um acessório para a qualificação do debate público, uma ferramenta para a qualificação do debate público, e o que é combate à desinformação como estratégia de marketing político e de public relations e comunicação direcionada que também pode ser interpretado como um tipo de manipulação. Então, são coisas muito diferentes o que faz o TSE e o que faz uma campanha, muitas vezes com foco em promover os seus próprios objetivos ou em trabalhar a sua própria imagem e o que fazem as plataformas de combate à desinformação que são prioritariamente jornalísticas como é o caso da Lupa. A Lupa trabalha com padrões muito altos de transparência, transparência da sua própria metodologia, transparência das fontes que são usadas para fazer as checagens, para fazer as verificações, transparência das suas fontes de financiamento, ou seja, de onde vem o dinheiro que paga o salário dos jornalistas da Lupa e onde é aplicado esse dinheiro. A gente trabalha com um padrão altíssimo de apartidarismo, ou seja, nós checamos todos os espectros políticos, não fazemos falsa simetria, sabemos que atualmente a desinformação vem muito mais de um campo político do que de outro, mas nós checamos todos e não usamos a checagem para promover uma determinada narrativa ou esconder outra narrativa e temos uma política de correção muito ampla e aplicada sempre, buscamos corrigir os nossos erros rapidamente, sempre admitimos quando estamos errados e por que erramos e como corrigimos. Então, esses são os padrões de combate à desinformação alinhados ao jornalismo. A Lupa não faz só jornalismo, a Lupa faz educação midiática, faz projetos especiais com novos produtos, etc., mas num momento de atuação na eleição, a gente trabalha prioritariamente com jornalismo seguindo esses padrões. Quando a gente olha, essa é uma das minhas principais preocupações para a partir de agora, como que vai se dar esse combate à desinformação que vem também dessas instituições, porque muitas vezes, no caso do TSE, por exemplo, apesar de nós termos uma rede muito sólida e de apoio mútuo, ou seja, os checadores ajudam o TSE e o TSE ajuda os checadores, em muitos momentos nós tivemos atraso nas respostas, nós não conseguimos ter um contato amplo para que eles nos dessem as informações que eram necessárias de uma maneira transparente para fazer a checagem. Em muitos momentos, interpretamos que há uma instrumentalização do trabalho do fact-checking com vistas a um fortalecimento de imagem do próprio TSE e isso ocorre em outras frentes também. Então, a gente precisa separar muito bem o que é uma coisa e o que é outra, mas, nesse momento, a desinformação é um assunto tão presente no nosso dia a dia que eu vejo como válida toda a iniciativa que tente combater a desinformação e se nós não tivermos iniciativas como tivemos durante a campanha, por parte do TSE seja por parte das campanhas, a gente tende a ter um problema muito maior do que temos hoje, mas a gente também precisa ficar muito atento para que iniciativas desenvolvidas com o objetivo de fortalecimento de imagens específicas, imagem no sentido de marca, não sejam interpretadas como iniciativas de combate à desinformação do ponto de vista jornalístico. Obrigado, Natália. Agora vamos à Bruna. Bruna, o que você aprendeu? Quais são as coisas que você mais aprendeu nessa campanha? e na campanha que ainda está acontecendo? Tem alguma recomendação preliminar que você gostaria de fazer para sobre o sistema, sobre como fortalecer o sistema para a luta contra a desinformação? acho que foi a minha companheira de sala virtual, a Natália, que comentou sobre a importância de ter iniciativas que discutam isso, porque a gente está num momento onde o problema da desinformação e fake news na sociedade ela é gigante, faz parte do nosso dia a dia, então também nós podemos aproveitar esse momento para educar as pessoas a conseguir consumir informação de uma forma mais segura, digamos assim. Nós tivemos aí uma pandemia, Covid, e com a Covid a gente também enfrentou uma pandemia de desinformação muito grande relacionada às vacinas, relacionada ao vírus, relacionada até o 5G, então a gente, me parece que a desinformação é como se fosse um guardado as devidas proporções, mas como se fosse um problema tal qual o aquecimento global, é um problema mundial e que nós precisamos, isso eu venho aprendendo nas últimas eleições, nós precisamos atuar em rede para conseguir ter um desempenho melhor nesse combate. Então, o Tiago comentou do TSE, nós também fizemos isso por aqui, ter uma espécie de hub de pesquisadores, uma espécie de hub de monitoramentos para conseguir visualizar melhor, visualizar a internet como um território mais amplo, e fomentando diversos grupos que estejam nesses territórios virtuais diferentes, às vezes o que acontece no Facebook não tem nada a ver com o que acontece no TikTok, então estar presentes nesses territórios virtuais e estar junto com os pesquisadores e estar junto com pessoas que estão estudando isso é um aprendizado e um outro aprendizado é como manter essa mobilização e esse engajamento das pessoas e surpreendeu a quantidade de gente que ao longo desses meses se engajou de alguma forma nas nossas atividades, seja assinando um manifesto para entregar nas plataformas, pressionando as big techs para que tenha um combate mais efetivo contra as fake news ou seja uma pessoa se cadastrando para ser um voluntário de fake news. Então, me parece que existe um campo da sociedade grande mobilizado e querendo e sedento por receber orientações sobre o que fazer como fazer para que consiga ter um acesso a informação mais saudável. Então, esses são os aprendizados que eu compartilho com vocês. Obrigado, Bruna. Uma última pergunta para você e Natália. Existem outros modelos, outros países do mundo que têm modelos que vocês usam ou consultam que vocês acham que seriam úteis para o Brasil, para o Brasil adaptar ou para o Brasil usar no seu sistema. Talvez países na União Europeia ou vocês sabem de algum outro país que tem sistemas mais eficientes do que o sistema que vocês têm agora no Brasil? Eu não vejo hoje que é nenhum país que tenha uma política efetiva de combate à desinformação institucionalizada. Do meu ponto de vista pessoal e profissional, avalio que seja necessária uma discussão sobre a responsabilização das plataformas como agentes muito propagadores dessa cultura da desinformação, como um ambiente onde isso se propaga muito fortemente, mas ao mesmo tempo não acho que seja possível a gente ter uma legislação sobre desinformação. O que a gente precisa ter é uma legislação sobre responsabilidade das plataformas nesse ambiente, nesse processo. Acho que a experiência da União Europeia vem se consolidando, a gente tem que observar, mas a gente sabe que na Ásia tem países que adotaram legislação contra a desinformação e foi um fracasso e é muito difícil de se fazer combate à desinformação pelas vias legais criando legislações específicas sobre isso. A melhor experiência que a gente conhece são as experiências dos países nórdicos que envolvem educação, envolvem um processo de formação, de combate à desinformação desde que as crianças entram na escola, muitas vezes antes de entrar na escola, então com orientações aos pais e tudo mais, mas a gente sabe que essa é uma realidade muito distante da realidade brasileira, a gente precisa ter um avanço de políticas públicas muito forte para que a gente possa ter um trabalho de educação midiática que seja efetivo dentro das escolas. A Lupa tem experiências, a gente trabalha com algumas redes de ensino, mas a gente sabe que está muito longe de chegar no nível que a gente observa em países como a Finlândia e a Noruega. Então, para mim, esses são os melhores exemplos, mas não vejo o Brasil entrando nessa realidade em curto e médio prazo. Acredito que seja uma coisa para a gente trabalhar para o futuro e também acho que o fenômeno da desinformação é um fenômeno de muito difícil compreensão nesse momento em que todos estamos envolvidos e estamos no meio do furacão. Então, a gente vai conseguir olhar para isso daqui a um tempo, daqui a alguns anos e ter um pouco mais de noção do que é esse fenômeno. Então, estamos construindo as soluções ao mesmo tempo em que o problema está surgindo. Então, acho que a gente não tem as respostas, a gente está tentando construir juntos essas respostas. Obrigado, Natália. Bruna, eu vou te dar o privilégio de ter a última palavra e, pelo que eu entendo, o Tiago e o mandato dele, do TSE, 365 dias por ano. Quando vocês lidam com os desafios que surgem, vocês continuam a ver o TSE e o Departamento de Combate à Desinformação para fazer denúncias ou usar quando vocês acham que tem retóricas que vocês consideram ser desinformação ou vocês acham que quando começar 1º de janeiro vocês não vão mais interagir muito com o TSE de qualquer forma? Bom, o TSE é uma sigla referente ao Tribunal Superior Eleitoral e, normalmente, se legisla em relação ao processo eleitoral. Inclusive, do ponto de vista jurídico, o combate à desinformação ganha uma velocidade melhor e mais necessária durante a corrida eleitoral, que o processo tramita em outro tempo, porque, como a Natália comentou, é extremamente difícil você fazer o combate às fake news a partir da legislação, porque são tempos completamente diferentes. Até você produzir uma peça jurídica, até ele tramitar dentro de um tribunal e ser acatado e ser retirado, isso já teve um tempo gigante, para vocês terem uma ideia, o TSE abriu a sessão dele neste ano julgando fake news do ano passado, que era referente ao kit gay. Então, quatro anos depois, para vocês terem uma ideia. Então, ganha uma celeridade maior esse processo e, em especial, essa eleição a gente teve mais avanços, mas, depois que o momento eleitoral passa, não passa mais a ser uma competência do TSE, de alguma forma, apresentar soluções para isso. Eu tenho certeza que o TSE vai continuar o seu trabalho de articulação junto às plataformas, porque é necessário que as plataformas sejam responsabilizadas também, pois, em última instância, nós estamos falando de lucro, as plataformas lucram com as fake news e não é pouco. uma verdade é que a mentira dá dinheiro e a gente precisa provocar uma responsabilização de quem lucra em relação a isso. E também isso é um papel do TSE, assim como a articulação que eles vêm fazendo com os outros parceiros. Mas, agora, no nosso caso, ganha outros contornos o combate à desinformação. se isso vai entrar como uma pasta especial ou uma agenda especial dentro do governo Lula, acredito que isso ainda esteja muito em discussão, mas deixa de ser esse momento onde a gente se relacionava mais com o momento eleitoral e passa a ser com outras instituições. Obrigado, Obrigado, Bruna. Eu acho que eu abusei do tempo de todo mundo, já faz mais de uma hora, então, eu preciso terminar essa conversa interessante, nós vamos revisitar isso. Muito obrigado, Tiago, Natália e Bruna. Como vocês, como eu disse, nós vamos revisitar isso, vamos postar um vídeo desse evento em inglês e em português, talvez hoje ou amanhã. E esperamos que vocês se sintam livres para compartilhar com quem vocês quiserem, nas boas plataformas, claro, nas plataformas da verdade. Muito obrigado pelo tempo de todos e por todos que estiveram aqui conosco, então, esperamos ver vocês no próximo evento. Tchau, tchau. Obrigado.